Muito bem, então voltamos com a nossa videoaula do professor Nery Neitsky e comigo, o Sidney, onde nós estamos fazendo o efeito Dark Heart aqui. Olha só, na aula anterior nós estávamos vendo aqui como mais ou menos deixar o tom de pele aqui e tal. Nós temos a máscara aqui, correto? Essa máscara, vamos fazer um ajustezinho aqui, vamos pegar um pouco de uma borracha aqui, no tamanho 65, a gente faz aqui um leve acaramento para não ficar tão preto, certo? Está meio demais, vamos dar o CTRL ALT Z, deixa um pouquinho menor então. E aí então você pode agora estar trabalhando aqui. Ok, agora é o seguinte, nós vamos pegar e vamos deixar aqui em cima uma sombra. Então vamos pegar aqui o carimbo, carimbo, ALT pressionado, vamos copiar daqui e vamos colando. olha só, olha só, como é que está ficando. Aí, né, tem um efeito bem sinistro e tal. Também vamos pegar aqui a borracha, ó. Vamos deixar um pouquinho menor o tamanho dela e vou fazer uma suavização aqui assim, tá? Ok. Vamos pegar esse olho que está aqui. Ahn, deixa eu pegar a varinha mágica aqui, ó. Ó, vamos dar um CTRL U, vamos mandar colorir. É que está branco, né? Ó, vou tirar um pouquinho aqui. Vamos deixar ele mais vermelho, mais forte, mais escuro, ó. Tá? Mais ou menos assim. Certo? Ó, vai ver que está ficando um aspecto já interessante. Vamos agora pegar uma textura de pele, essa aqui, ó. Vou dar um CTRL A, CTRL C. Vamos jogar aqui. E essa textura aqui, ela vai ter que, na verdade, pegar o rosto dela. Eu vou pôr aqui no rosto dela. E depois do rosto, vai ter que pegar também, praticamente, o colo aqui, né? Então, vou dar um CTRL A, CTRL V. Eu vou virar horizontalmente, verticalmente. Será que agora eu vou dar uma esticadinha assim, ó. Muito bem. Eu vou pegar aqui essa do rosto. Vou deixar ela um pouco transparente. Tá? E agora eu vou criar uma máscara justamente para o rosto e para o pescoço. Vou deixar um pouquinho mais invisível até. Para que eu possa visualizar bem aqui o que eu estou fazendo, tá? Olha só. Então, eu vou pegar aqui o laço. Difusão aqui de dois. E vou cortar aqui aonde eu desejo que fique. Então, essa textura. Primeiro aqui no rosto. Então, eu vou cortar aqui exatamente aonde eu pretendo que fique. Tá? Vamos inverter a seleção. CTRL SHIFT E. Vamos dar um DELETE. OK? Ó. Vamos jogar isso aqui para baixo da máscara. Aqui embaixo. Pode ver que tá. E agora aqui assim no modo. No nosso modo de mesclagem aqui. Vamos colocar. Vamos ver um... Olha aqui ó. Né? Vamos deixar maior ainda. Aqui só nós vermos agora o modo que fique bacana ó. Color Dodge. Fica bom. Né? Ó. Overlay. Soft Light. Né? Essa aqui ó. Luz. Luz Linear, né? Ó. Então, aí depende do tom da fotografia que você tem, tá? Então, vamos ver um modo aqui que fique bacana para esta imagem. Ó. Color Dodge fica bom. Dá para dar um pouquinho aqui de transparência. Ou esse modo aqui ó. Né? Que ele fica mais grotesco. Olha lá ó. Tá? Dá para deixar um pouquinho opaco. Assim. O que que você acha? Você ainda pode estar entrando aqui no Ctrl. No Ctrl L. Né? Ó. Deixar um pouco mais escuro. Aí ó. Assim fica bacana. Né? Agora vamos pegar, digamos. Essa parte de baixo aqui também. Vamos deixar um pouquinho opaco aqui. Tem que aumentar aqui. Agora nós vamos invadir o pescoço também. Um pouco mais opaco ainda. Desculpa. E agora vamos ver ó. Um pouquinho mais. Pegamos também aqui. Colocar uma difusão agora aqui de. De um. Pode ser. Porque agora não temos o cabelo para esconder né. E vamos também então cortar. Se você também quiser usar a caneta. Tranquilo. Aqui vai por fora. Aqui como eu não sei aonde ir. O que que eu posso fazer? Deixa eu começar de novo aqui. Para você entender ó. Estou aqui assim. Nessa situação. O que que eu faço Cid ó. Mas que coisa. É. Simplesmente barra de espaço pressionado ó. Ele virou a mãozinha. E você vai cortando. Tá. Continua aqui. Ó. Aqui no cabelo eu não quero né. E aqui. Eu vou contornar. O queixo. Aí está. Ah. Dá um. Menos um aqui. Ctrl Shift E. Para inverter. Tá. Porque eu quero apagar o que está fora. E dá um delete. Aí está. Né. Assim como nós usamos aqui ó. O modo Overlay. Então nós também vamos usar aqui. O modo Overlay. Aí está. Né. Ó. Pode ver que já está assumindo aqui. Uma forma bem interessante. Agora tá. Essa aqui nós já usamos. A gente poderia também de repente. Estar usando essa aqui. Né. Ah. Eu também posso fazer o seguinte. Ó. Vamos dar um Ctrl A. Ctrl C. Ctrl C. Vamos dar um Ctrl V. Aqui. Vamos aplicar também no rosto. Para ficar. Muito bonito. Bonito. Digo o efeito. Né. Uma moça tão bonita aqui. Tá ficando. Um raiozinho de feia. Né. Ó. Então também. Vem aqui. Aqui eu posso colocar uma difusão de dois. Não tem problema. Mais transparente ainda. Mais transparente ainda. E então eu vou fazer de novo aquele contorno. Que a gente fez antes aqui. Tá. Aqui eu acho que o. Falta um pedacinho aí do queixo né. Então. Shift pressionado. Porque eu quero aumentar a seleção. Eu quero isso aqui também. E aqui também. Tá. Inverto a seleção. Vou dar um delete. Deixo ela. Com 100%. Vou jogar ela para baixo da máscara aqui. E também vamos ver aqui. O modo. De mesclagem. Né. Que acaba ficando aí. Interessante. Para você estar trabalhando também esse efeito. Ó. Esse aqui. Bem transparente. Olha aí ó. Né. Olha só. Ficou macabro. Né. Certo. Mas para dar um. Clean. A mais. Muito bem. Foi usado. Posso fechar. Esse aqui também poderia ser usado. E agora então vamos. Para um efeito aqui de. De rachadura de pele né. Vou dar um CTRL V. Vamos jogar ele para cima. E vamos pegar aqui com. Colar uma difusão aqui de 3. E nós vamos fazer isso aqui ó. Mais ou menos como a gente fez. Quando a gente fez a tatuagem. Lembra? Que nós pegamos aqui. A gente fez aqui uma série. De. De efeitinhos aqui para. Ficar com o meu desejo. Vou dar um CTRL SHIFT. Delete. Agora então eu vou vendo aqui um modo. Né. Darken. Né. Aí está. Vamos jogar aqui para cima. Vou dar um CTRL T. Jogo aqui. Vou dar uma invertida. Né. Ó. Aqui agora eu posso pegar. Cortar aqui. Olha aí ó. Bem rachadão. Né. Vou dar um CTRL A. CTRL C. CTRL V. Vou trazer agora para cá. Também vou colocar o Dark. Ó. Vou dar um CTRL T. Vou dar uma giradinha assim. Vou deixar em pé. Então ó. Você pode aumentar o tamanho aqui. Né. Olha só. Posso dar um pouco de transparência também. Se você não quer muito nitido. Mas assim. Tá show de bola né. Certo. E agora então. Para finalizar. Eu vou mandar abrir. Nós vamos pegar o seguinte. Tá. Ah. Mas o nosso tempo já estourou aqui ó. Vamos fazer o seguinte ó. Vamos terminar ela na próxima aula. Tá. Onde nós vamos encerrar. Vamos fazer uma composição de cor também. Ok. Tá ficando bem interessante. Certo. Então até a próxima aula. Grande abraço do CIT. Aqui sou eu. Vídeo aulas da professora Indri Neitz. Que acesse o nosso site aí. Informaticom.com.br. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.